Uma vez quando eu morava lá em Praia Grande, tinha o porteiro do meu prédio. Sempre eu passava por ali e um dia ele perguntou pra mim, escuta, o que você faz? Você é médico? Eu disse pra ele, não, eu sou fisioterapeuta. Ele falou, ah, é porque eu tenho um problema no ombro, nos dois ombros. Já fiz fisioterapia, não adiantou? Eu falei, olha, só que eu trabalho com uma técnica diferente da fisioterapia convencional. E aí eu comecei a explicar pra ele, se interessou, fiz uma sessão com ele. Interessante que ele dizia que aquilo trazia muitas dores, tinha uma limitação muito expressiva, ele não conseguia levantar mais de 90 graus, os ombros, e aí aquilo limitava o trabalho dele todo. E além das dores, então, tinha limitação, e ele fazia vários tratamentos, então ele já tinha feito infiltrações, não era caso pra cirurgia, mas o médico tinha passado pra ele que ele tinha que conviver com aquelas dores pro resto da vida, e com os de medicações. Mas, após a sessão de bioalinhamento, mais ou menos uma semana depois, ele me parou lá na portaria e falou, Adalto, olha pra mim, olha aqui, e levantava os braços rapidamente, com um comportamento bem diferente do que aquela conversa inicial comigo, e eu disse pra ele, calma, vamos com calma. E ele disse, não, eu tô ótimo, fazia muito tempo que eu não podia fazer esses movimentos, não conseguia. E o mais interessante disso tudo, que chamou a atenção, é que não era porque tinha tirado a dor física dele, porque o bioalinhamento tinha provocado uma transformação. E é isso que mais encanta em mim as sessões de bioalinhamento. E o mais interessante disso,